BANDA ALOBA Vai doer, eu sei que vai passar Aí vou ser feliz Enquanto você vai chorar Agora sou livre Me esqueça, não ligue Só quero que possa cuidar bem de mim Só agora estou vendo O mal que me fez Gostando de alguém Ou ir como você Aqui se faz, aqui se foca Eu achei alguém melhor Agora eu estou muito feliz Sofrendo você e está só Agora sou livre Me esqueça, não ligue Meu corpo, meu cheiro Nunca mais vai ter Ou não Piso na bala e me perdeu Agora você está chorando e quer o meu Perdão, oh não Quem não te quer Só peço para não se arrepender Vai doer, eu sei que vai passar Aí vou ser feliz Enquanto você vai chorar Agora sou livre Não esqueça, não esqueça, não ligue Agora eu estou muito feliz Agora eu estou muito feliz Sofrendo você e está só Aqui se faz, aqui se faz, aqui se faz, aqui se paga Aqui se faz, aqui se paga Eu achei alguém melhor Agora eu estou muito feliz Agora eu estou muito feliz Sofrendo você e está só Agora sou livre Me esqueça, não ligue Meu corpo, meu cheiro Nunca mais vai ter Nunca mais vai ter Ou não Pisou na bala e me perdeu Agora você está chorando e quer o meu Perdão Ou não Sofrendo e choração Ou não